Fala galerinha do YouTube! Dando seguimento a nossa série sobre a mitologia de League of Legends e todas as tretas que acontecem em Runeterra, faltaram algumas raças, mas eu tô trazendo elas agora. As raças de League of Legends, segunda parte. Se curtiu esse vídeo, deixe seu joinha marotaço e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo de curiosidade sobre o lolzinho, beleza? Agora sim, bora! Eu vou começar com a raça recém-descoberta, Semideuses. Os Semideuses são divindades que descem em Runeterra para intervir nos assuntos mortais. Eles podem assumir formas variadas, sendo completamente diferentes um dos outros. Os irmãos Zorn, Anivia e Volibear são exemplos disso. São virtualmente imortais e existem há tanto tempo quanto a própria Runeterra. Sua personalidade esbanja prepotência, mas também, né? Como é que uma divindade não vai ser prepotente? E já falando de divindades, vamos falar dos Dragões Celestiais. São dragões absurdamente gigantescos, do tamanho de galáxias, com poderes cósmicos para forjar estrelas, a única fonte de energia de toda a vida em Runeterra e qualquer hora do planeta. Então dá pra perceber a importância deles no universo, né? Eles existem há tanto tempo quanto o próprio universo, sendo ainda mais antigos que Runeterra. E nem preciso falar que eles são prepotentes, né? Ainda falando de divindades, vamos falar dos Demônios. O único campeão confirmado dessa raça é o Tankenshi. São seres virtualmente imortais e de tempo de vida incalculável. São naturalmente malignos e que adoram abusar dos fracos com acordos desvantajosos. Mas então, com essas características, a gente pode classificar certos campeões de origem misteriosa à raça demoníaca. O Chaco é o típico palhaço que só quer ver o circo pegar fogo, cobrando risadas até a morte de suas vítimas. E nunca diga que você não entendeu a piada. Evelyn é uma sedutora sucubus, que se esconde nas sombras para matar suas vítimas rápida e silenciosamente, ao preço que só ela pode cobrar. E Fiddlesticks é um carrasco maligno que aterroriza todos que passam perto do seu campo. Entidades Entidades são seres espirituais que só conseguem manifestar os seus poderes possuindo o corpo de alguma pessoa. O Brand, por exemplo, precisou possuir o corpo do marinheiro Kaganhold para voltar a espalhar suas chamas por Runeterra. E o Nocturne foi atormentando o sono das pessoas até conseguir possuir o corpo de uma das suas vítimas com pesadelos. Não se sabe há quanto tempo eles existem, mas são praticamente imortais, pois se o corpo da pessoa for morto, a essência da entidade vai continuar existindo para possuir a próxima pessoa. Pantheon, Teric, Elise e Ivern até poderiam ser classificadas como entidades, mas Avatar seria um termo melhor, por serem de uma fonte divina, diferente das entidades. E mesmo que o corpo do Avatar morra, o Deus vai permanecer em pleno vapor. E a Ilaoi, galera, não se trata de um Avatar, ok? Ela é uma sacerdotisa mesmo, uma seguidora da Mulher Barbada. Então vamos agora para os Monolitos. Malfite é o único conhecido dessa raça, pois ele foi puxado misteriosamente do seu planeta para Runeterra. São seres leais e honrados, gigantescos como montanhas vivas, que vivem coletivamente como uma sociedade harmoniosa. Darkin. Eu preciso atualizar a nossa lista de Darkin, porque o primeiro vídeo eu fiz antes do Rast ser lançado. E, mano, as pessoas não perceberam isso e flodaram nos comentários perguntando, cadê o Kayin? Faltou o Kayin e a arma dele. O Kayin também é o Darkin. O Varus também é o Darkin, etc, etc, etc. Galera, Shida Kayin é um humano, ok? O Rast, que é um Darkin. Assim como o Varus, o Arco é um Darkin. E provavelmente, daqui a algum tempo, a Rito Gomes vai fazer um remake do Varus e talvez até mude o nome dele para Varus, só para combinar com os irmãos Darkin, tá ligado? E provavelmente, um dos dois Darkin mortos vai ressuscitar só para combar com os quatro cavaleiros do apocalipse. O que seria bem da hora. Galera, mudando um pouco de seres sobrenaturais ou extraordinários, vamos falar agora das raças mais terrenas. Só que não. Humanos corrompidos. São humanos que sofreram modificações de alguma forma, seja pela tecnologia, pela química, pela magia ou pela morte. Vamos começar pelos Espectros. Espectros são pessoas nem mortas nem vivas, tipos nas Ghoul, tá ligado? Eles vagam entre os dois planos, mas originam das Ilhas das Sombras. Eu vou fazer uma série sobre as regiões de Runeterra, então mais pra frente eu falo mais sobre as Ilhas das Sombras e os Espectros, beleza? Tecnomatúrgicos. São pessoas que, acima de simplesmente vestir um dispositivo tecnológico, como a Vi, elas dependem das peças mecânicas implementadas em seus corpos, mas isso não significa que foi por falta de alternativa. O Victor, por exemplo, acredita que toda falha técnica é culpa de descuidos humanos, então por isso ele trocou suas partes humanas por partes tecnomatúrgicas. O Ryze é um caso único, porque ele se apoderou das Runas globais, e isso deu a ele muito mais poder arcano e tempo de vida, mas a busca dele por Runas é filantrópica, ok? É pelo bem de Runeterra. Não tem nada de mesquinho no objetivo dele. Em Zaun, existem muitos mutantes, pessoas que sofreram modificações através da bioquímica. É o caso do Ulrich, por exemplo, que é um assassino que sofreu experiências pelo louco do Singed. Mas ninguém é tão louco quanto o Dr. Mundo, velho, que além de achar que é um médico de verdade, ele injetava todo tipo de porcaria no seu próprio sangue, e deu no que deu. E a gente tem o Twitch, que na verdade nunca foi humano, ele sempre foi um rato mesmo, mas com tanta química poluindo os esgotos de Zaun, acabou modificando a nossa ratinha. Eu vou falar mais sobre isso num vídeo específico sobre Zaun. Galera, ainda existem casos isolados, como a Zyra, que nasceu da fusão entre uma bruxa humana e uma planta senciente. A Shyvana, que é a única meio-dragão de Runeterra. A Janna, que é um espírito do vento, uma espécie de personificação elemental. O caso do Jax, que ainda é um mistério, mas por ele se lembrar do seu passado em Ikatia, seja lá de qual raça ele pertença, possivelmente ele foi corrompido pelo vazio. E o Maokai, que é o único ente de Runeterra, e o primeiro habitante das Ilhas das Sombras, antes mesmo delas serem corrompidas pelo Rei Destruído. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre as Ilhas das Sombras. Galera, foi um trampo foda de muita leitura e pesquisa para fazer o roteiro desse vídeo. Então, por favor, deixa o joinha marotácio nesse vídeo, porque eu preciso saber se vale a pena lançar mais conteúdo como esse, beleza? Não deixe de assistir os vídeos anteriores, e de acompanhar mais sobre a metodologia de League of Legends, e todas as tretas que acontecem em Runeterra. Era isso, um abraço, e até a próxima! Tchau, tchau!